O Cancemiro Talvez você não conheça A aldeia de onde ele vinha Nem vem no mapa Mas lá no Burgo Por incrível que pareça Era mais famoso que no Vaticano Papa O Cancemiro era assim como o vidente Tinha um olho mesmo no meio da testa Isto para o lado dos outros dois era evidente Por isso façamos que ia dormir a cesta Ficava de olho aberto Via as coisas de perto Que é uma maneira de melhor pensar Via o que estava mal E como é natural Tentava sempre não se deixar enganar E dizia ele com seus botões Cuidado Cancemiro Cuidado Cancemiro Cuidado com as imitações Cuidado Cancemiro Cuidado Cancemiro Cuidado com as imitações Oh Cancemiro Cuidado minha gente Cuidado minha gente Cuidado justamente com as imitações Lá na aldeia havia um homem que mandava Toda a gente do muro por-se na bicha E votar nele se votassem lá lhe estava Um bacalhau, um pão de ló e uma salsicha E prometeu que construía um hospital Uma escola e prédios de habitação E uma capela maior que uma catedral Pelo menos se julgava pela descrição Mas o Cancemiro que era fino do ouvido Tinha as orelhas equipadas com radar O biótipo muito sério e incomodido Mas lá por dentro corre a minha darada E punha o ouvido atento E as coisas por dentro Que é uma maneira de melhor pensar E ao que estava mal E como é natural Tentava sempre não se deixar enganar E dizia-lhe com seus botões Cuidado Cancemiro Cuidado Cancemiro Cuidado Cancemiro Cuidado Cancemiro Cuidado minha gente Cuidado justamente com as imitações Ora o tal tipo que mandava lá na aldeia Estava doido, já se vê com o casemiro De cada vez que te sorria a plateia Lá se lhe havia com os dentes de vampiro De forma que para comprar o casemiro Em vez do insulto do encontro da ameaça E se lhe sabe que no fundo ademiro Vou erguer-lhe uma estátua aqui na praça Mas o casemiro que era tudo menos duro Tinha um nariz que parecia um elefante Sentiu logo que aquilo cheirava asturo Ser honesto não é só ser bem-falante Amor alguém explicou-te, vou resumir-lhe pronto Cada qual faz o que melhor pensar Não é preciso ser, casemiro prender Sempre cuidado para não se deixar levar Cuidado, casemiro Cuidado, casemiro Cuidado com as imitações Cuidado, casemiro Cuidado, casemiro Cuidado com as imitações Oh, casemiro Cuidado, minha gente Cuidado, minha gente Cuidado justamente com as imitações A CIDADE NO BRASIL